Bom dia, boa tarde, é fim do Argo Mandar a prefeitura limpar isso aí que tá uma bagunça Além de a prefeitura só ter botou o calçamento até o hotel E ela não passou calçamento nessa rua aqui, na Pontal da Barra Além do prefeito não botar, não fazer o calçamento como deve fazer O calçamento decente, que é a principal rua essa daqui Ainda tem esse lixaral aí que ele não manda retirar A prefeitura aí, mandar vir aí porque isso aí fica aí, direto aí Aí tira o clima do negócio, né? Calçamento só vai até ali, pronto, chegou no hotel, para E pra cá, pra essa rua aqui Vamos lá, viu prefeito de Aquirai, dá uma olhada nisso aí Porque isso aqui foi só que eu fumei 1% O que tem de lixo por aí não tá no gibi O outro lado ali, ó, carro não passa aí, ó, nessas poças de lama aí, ó Atola, pra ali é entulho, ó Muito entulho ali, entendeu? E do outro lado ali tem entulho, tem lama Por quê, Ken? Tem entulho, lama e tudo que não presta Depois eu vou fazer um vídeo aí pra mostrar Pra vocês aí, de Aquirai, da prefeitura aí O IPTU tá chegando aí E a pessoa pagar o IPTU pra morar dentro de um negócio desse é triste, né? Não sou turista, não sou nada Eu sou morador com casa escriturada Então eu tenho o direito de falar E tô avisando aí que Que não é legal o negócio desse aqui Trai muito turista, né? Turista que vem de carro não vai poder vir pra cá de carro Porque não tem como andar de carro aqui É um paraíso Valeu, tchau!